Evangelho do dia 15 de fevereiro de 2023 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo mais segundo Marcos Marcos 8, 22, 26 Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e perguntou O homem levantou os olhos e disse Então Jesus voltou a por as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse Não entres no povoado Palavra da salvação Glória a vós Senhor Palavra da salvação